Salve, salve família Caraca, bora 3, 2, 1 Salve, salve família Tudo bem com vocês, mano? Duvidaram de mim e me chamaram de titã louco, tá ligado? As lendas aí E falaram que eu não ia conseguir trazer a venda tudo pra reagir aos 7 minutos Eu trouxe, rapaziada, tô trazendo Daqui a pouco vai ser a família toda Mano, tô aqui hoje com meus primos pra reagir ao novo São dos 7 minutos, belezona Eu tô tentando trazer geral, mas é difícil você conseguir trazer Todo mundo no mesmo momento, no mesmo local No mesmo local, no mesmo momento Então tá difícil, tá ligado? Mas tô tentando trazer geral pra ver o som Eu já vi com a minha mãe, vi com a minha irmã E agora eu vou ver com meus primos No final, que é uma comentada sincera Esse aqui é o Davi Já apareceu no canal, já apareceu no canal E eu já apareci no canal Jura? Poder me falar alguma coisa? Só dar uma coisa na voz A qualidade tá duvidosa? Tá duvidosa, mas você vai assistir? Vai assistir Mano, não erre, né? Aí o Yanin acabou de reagir Caraca, galera, tá legal, né? Bora, bora, podemos ir? Aí, pode? Não sei Ah, tá bom, já? Aham, pode ir? Não, pera, Davi Volta, volta Volta aí 3, 2, 1, 8 Todo mundo foi? Amém Eu sei que tá gravado Tá gravado Tá ótimo Vai ter aquele delay de um segundo Eu odeio quando aparece o anúncio assim embaixo, tá ligado? Não, também Beleza Que lua Ah, não tem como fazer essa piada duas, três vezes Que lua Que lua Não tem como fazer isso Ah, não tem como fazer essa piada duas vezes Que ao invés de brincar Os pais que iam que desde a infância Aprender-se a matar Se eu não sou como os outros meninos Ninguém tem como fazer isso Não tem como fazer isso Ninguém tem como fazer isso Mano, a gente me deu uma panela pra quando era menor, tá ligado? É Não desde criança eu fui venenado E meu corpo criar resistência a veneno Não dizia mais do que eu não me lembro Vocês se lembram? É uma textilante É uma textilante Quem conhece o Blays aí? Se respirar você morre Caralho Caralho Isso tá tudo em caixão Como está dentro de facas Arrancando corações como se não fosse nada Minha família diz que mata é o meu destino Porque eu tenho alma de assassino Pai, eu não quero mais matar Porque eu não quero viver mais sozinho Eu quero achar o meu lugar e quero ter um amigo Eu vou provar que mesmo não tem razão Não tô fantástico da escuridão Só matando sem desfazão Tenho sangue, sou o dick Tô difícil não matar Tô vivendo no limite Tenho que me controlar Quem engordo decide me espelhar Eu também quero ter um sonho pra sonhar Me cansei de fim, ver se eu tenho objetivo pra alcançar Mas eu mato você Se nos meus amigos encostar Se vocês podem até me prender E podem até me torturar Mas quando eu sair daqui Nós vamos brincar É um musiquinho Nossa, o cara me chama pra brincar com essa cara Eu vou A dica, tá ligado? Milhares de pessoas É uma biografia, tudo bem? É uma biografia É uma biografia Não, não é? Eu creci numa família De assassinos profissionais Então desde criança Eu fui venenada E meu corpo cria resistência Veneno E eu dizer mais Não dizendo Eleitroco O que é isso? O que é isso? Você é de perafiado? O meu nome é Kilo Era criado por assassinos E eu nasci pra matar Amei? Acabou Acabou Então Passe a visão seus otaku Não, galera que não é otaku Esqueci Complicado Pra que é trapstar Isso aqui é mundo da lua Ah, já ficou cadê Então Eu já reagi com a minha mãe? Com a minha mãe Com o meu tempo Falta a vovó Falta a minha avó E meu cachorro Então vai vir gravar juntos Mano Eu percebi uma coisa Tipo assim Eu reagi tanto esse som Que isso aqui Encaixa perfeitamente Com a história do meu avó favorito Que o da Ana Caraca Não, pô Não, pera se eu não Eu cresci numa família de assassinos Parece que tá a MV do Gru Tá ligado? Com aquele narigão insano Quando a gente Começa a soltar na vilão Já dá pra fazer parada Não, parei de tomar Mas o médico falou que faz bem Caraca Caraca Mas o que vocês acharam aí Tá ligado? Eu não vou comentar lá Porque eu já falei Tem muito do... Como me chama? Refrão, vocal Mixagem Não, as musiquinhas O que? O... Tava combinando com a voz dele É uma música que eu escutaria no dia a dia No dia a dia Não Eu sei que a pessoa tá sã assim Quando ela escuta no fone de ouvido Indo pra escola Meu olhar sombrio Eu passava Você tá morto Tá ligado? Meu nome é Kiu O Kilo A Não Mas é uma música boa Boa É aquilo que você já se perguntou O que se passa na cabeça dela É O que você quer falar? Vai Apenas uma coisa Dá pra fazer paródia Com a versão do meu amor O que eu tô falando, mano? O paejinho É verdade Certeza, dá, mano Dá pra fazer Se alguém for fazer com ti É fácil como Meu amor falou Bota lá Rap do Gu Meu olhar sombrio E uma segunda coisa Se tem o que o Tem o que só O que só me lembra O que só me lembra Ele mandou essa piada pra mim Hoje ou manhã? Eu olhei pra cara dele Tão sério, tá ligado? Mano, você não falou isso não, né? Ele... Tão sério mesmo, tá ligado? Tentando fazer rir, ó Acabei rindo pra não deixar o menino triste Tão rio também Mano, é isso aí Se não fosse meus filhos Pra reagir aqui, tá ligado? Provavelmente vou estar trazendo eles Se eles quiserem Pra reagir ao restante do drop Se eles quiserem, tá ligado? Nem puxa eles lá Ele tá há 4 dias Tentando gravar comigo Mata toda hora Ele deixa pra tipo meia-noite Uma da manhã Ontem eu fui chamar ela quase... Não, ontem eu fui chamar Era 11 e porrada Pois é, 10 horas eu tô dormindo Mas tamo aí na panagloria de Deus Pai, tá ligado? Se assistiu até aqui brigadão Já se inscreve Descreve o like Tive a sua notificação Vou estar deixando o Instagram geral Aqui na descrição Mas todo mundo tem Instagram Tem geral no Instagram, né? Você também tem? Ele tem Ah, então vou deixar lá na descrição O que quiser seguir Segue eu também, pelo amor de Deus Porque eu sei que você segue ela Não precisa seguir eu É tenso E é isso, rapaziadinha Vale a nós Vamos? Amém